Fala, lasanheiro! Beleza? Deu o que falar, inclusive o vídeo que eu fiz falando sobre eliminar, sobre as taxas de melhoramentos. Até gravei um vídeo e aí vou ser mais sucinto, estou gravando novamente, inclusive para trazer mais informações que eu tinha esquecido aqui. Bom, vamos lá. Pessoal aí, provavelmente da APIR, que comentou no vídeo, falando que eu não lia eliminar e tal. Então está aí no começo do vídeo, o documento que fala para paralisar as obras e tudo mais. E aí comentaram, inclusive, que o problema é a falta de transparência e tudo mais. Bom, vamos lá, lasanheiro. Por que muita gente está indignada com essa ação? Por conta disso, olha só. Área do proprietário. Aqui tem o portal da transparência, fundo de melhoramentos, a parte da água, fundo de transporte. E aí a gente vem aqui, fundo de melhoramentos. Ele vai carregar uma tela aqui do Power BI, onde tem todas as informações que vocês gostariam de ter sobre saldo do fundo até agora. 4 milhões negativos, e você vai filtrando aqui por ano, em 2019, 51 milhões, 2020, 21, 24, enfim. Vamos ver o que tem aqui, sei lá, 2019. Despesa com adaptação da portaria do setor de arte para a portaria de serviço. Despesa, construção com as marinas públicas. Vamos pegar esse aqui, 1 milhão e 200 mil. Asfalto, rampa, paisagismo, insumos. Vamos pegar aqui, asfalto. Está vendo? Bastante coisa aqui. Vamos pegar esse aqui. Você vem aqui na nota, 45 mil reais. Ele abriu aqui. Quem recebeu, quem emitiu a nota, está vendo? O que foi feito, o metro cúbico, valor unitário. Está tudo aqui, de tudo que você queira saber, que onerou aqui, esse fundo de melhoramentos. Tudo que custou, quanto que custaram as obras. Entendeu? E você pode filtrar aqui, ano, mês, cotações e contratos. Está aqui, está vendo? Olha. Tudo aqui. Severino Freitas. Vamos lá. Serviço topográfico. Orçamento. Ver arquivo. Olha lá. Está vendo? Está tudo aqui. Então, Lazeira. Isso que eu não entendo. As informações estão aqui. Foram auditadas. E aí, achou problema, inconsistência, superfaturamento, alguma coisa. Isso seria um caso. Pelo que está escrito na liminar ali, assim. Não tem nada disso, né? Questionando isso. Ah, mas é... Os melhoramentos são impostos, assim, pelo momento. A gente não tem poder de escolha, votação. Então, entenda. Isso aqui é um loteamento com muitos lotes. 18 mil, se eu não me engano. Tem gente que fala 16 mil. Inclusive, aí, nesse documento, está falando que são 63 mil lotes. Não são. Aí já viajou na maionese. É impossível. Acho que se juntar todos os loteamentos da Momentum, pode ser que seja essa quantidade aí. Mas que eu também acho que não é, se eu não me engano. Mas, enfim. Aí, como que você vai fazer uma assembleia com tanta gente? Cada um quer uma coisa. Rolou uma discussão no grupo sobre, por exemplo, por que não ter uma ambulância aqui, SAMU, um enfermeiro, aqui dentro do loteamento. E aí, até comentei. Assim, cada um tem uma necessidade. Pode ser que coloque isso. Pô, legal. Mas, assim, por exemplo, quem mora aqui, tenho certeza que o pessoal ia adorar uma escola aqui dentro. Quem mora aqui, tem filho aqui. Só que não tem. E não é viável ter hoje. Não tem aluno suficiente. Entendeu? Vai ter dois alunos mini maternal, um aluno na quarta série. Então, não faz sentido. Há uma ambulância aqui dentro? Pode ser que faça sentido, pode ser que não. Quais são as prioridades? O que é prioridade pra mim? Pode não ser prioridade pro outro. Como que a Momentum define o que vai ser feito, executado ou não? O que a gente deixa de sugestão no SAC, no site. Então, ela vai ver o que o pessoal fala no SAC, o que o pessoal manda de mensagem, ali nas sugestões. O que os funcionários ali estão vendo no dia a dia. Quem tá aqui no dia a dia, tá acompanhando o contato com o maior número de pessoas possível, vai entender e priorizar as necessidades. Pra isso que tem uma estrutura. Que tem o SAC, tem o diretor, tem o gerente, tem o supervisor, coordenador. Então, é o seguinte, às vezes você tá ali no setor IAT e não vê as necessidades do Marina e vice-versa. Ou eu tô aqui na ponta do bracinho do setor Marina e não vejo que necessidade de quem tá perto do clube. Então, a Momentum consegue definir as prioridades a partir do quê? Das sugestões que nós deixamos no SAC. Agora, se aí você não deixou sugestão, você não falou com o pessoal nos grupos. Olha, eu tive uma ideia, eu acho que seria interessante isso. Pô, quem acha legal, me ajuda lá, deixa a sugestão. E aí foram feitas obras que você não vai se beneficiar, ou na sua opinião não vê prioridade, aí já é uma outra história. Mas a questão é entender como que é possível fazer uma administração de um lugar desse tamanho, impossível fazer que nem um condomínio de São Paulo. Aí vem, ah, mas no meu condomínio em São Paulo a gente fez isso. Gente, tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro que não existe condomínio, né? É horizontal, assim, é tudo loteamento, é diferente de condomínio vertical. Então, as leis são outras, as regras são outras. Então, assim, é mais essa questão. E aí eu vi os comentários de algumas pessoas no vídeo anterior e que não mudou em nada a minha opinião. Porque na minha opinião, o que acontece? Pararam as obras de melhoramento, a cobrança. Vai continuar um saldo ali devedor, que vocês viram. Vamos voltar lá, ó. Vou colocar. Vocês, cadê? Voltar. Tá aqui, 2024. Saldo do fundo, ó. Menos 4 milhões. Isso aqui, ó. Tava, ó, 16 milhões no ano passado. Então, ó. A previsão qual que era? Que agora o saldo ia ser eliminado, o saldo devedor, ia começar a ter caixa para as novas melhorias. E aí agora, provavelmente, né? Esse saldo devedor aí vai rolar uns juros. E aí quando, sei lá, daqui 5 anos que suspender isso aí, qual vai ser esse saldo devedor? E quem que vai pagar a conta? Nós vamos ter que pagar, de qualquer forma. Por conta de alguns poucos. Porque, claramente, nos grupos de proprietários aqui, são alguns poucos que decidiram isso. Uma associação, ó. Se for nos 63 mil lotes, igual eles colocaram, uma associação com 130 participantes, é uma minoria. Foi feita e foi feito sem consulta. Nunca vi ninguém postar nada sobre isso, tá? Nos grupos para pedir opinião dos proprietários sobre entrar com essa ação. E aí outra coisa. Agora eu vou fazer um convite aqui novamente, porque eu já fiz contato por WhatsApp, por e-mail. Nunca obtive resposta da associação que tinha até então, né? Mais antiga, que foi quem entrou com essa ação. Faço um convite novamente. Gente, o canal tá aqui aberto, pra que a gente possa gravar junto. Vocês põem os pontos de vocês, os objetivos, né? O que vocês acreditam. Assim como convido também a nova associação pra que faça isso. Porque eu já tinha... Quem acompanha aqui o canal sabe que a ideia aqui sempre foi abrir, expor opiniões, trazer clareza, informação, né? Questão principalmente aí de... Que pega muito dúvidas sobre as taxas, inclusive, sobre como funciona. E muitas vezes os corretores passam informação errada, né? E o objetivo sempre foi trazer clareza. Por isso, inclusive, que eu já convidei algumas vezes, Tentei entrar em contato pra trazer a associação aqui pra expor as ideias. E aí o objetivo era até fortalecer, trazer mais associados, né? Nunca rolou essa abertura, nenhuma resposta. Então agora o pessoal vem aqui no canal comentar, falar que não concorda com a minha opinião. Beleza, mas chance pra gente conversar sempre teve. Então, mais uma chance agora. Se quiser, a gente marca, grava um vídeo. Pode ser daqui a pouco, inclusive, se mora aqui no loteamento, tá aqui do lado, é facinho pra gente conversar, né? É só vir e a gente marca em algum lugar aqui, certo? Então, convite aí pras duas associações pra debater em cada um o seu ponto de vista, né? E, enfim, mas... Tô trazendo informações aqui porque eu vi muita gente falando nos grupos que não tem informação, não tem clareza, não tem prestação de contas. Mas tá provado que tá aqui tudo no site. Agora, cabe uma auditoria pra ver se tudo que foi feito, se foi pago, olhar as contas, o que entrou e o que saiu pra ver se tá verdadeiro, aí é uma outra história, né? Mas, enfim, assim, esse argumento de que não tem clareza, aí eu já discordo, porque... Eu tô falando, Lazenheiro, porque vocês sabem que eu reclamo de muita coisa aqui dá momento em relação, por exemplo, a forma como eles financiam o lote, parcele e tudo mais. Não concordo com tudo, mas, assim, a gente tem que trazer todas as informações aqui, porque até agora eu não vi ninguém falar disso aí, desse portal que tem lá, enfim, né? Só vem informação de que, ah, não tem transparência e tal. Então, o que que tá faltando? Isso é o que eu gostaria de saber. Beleza, Lazenheiro? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!